Cai! Não dá pra brincadeira não! Segura o peito do peito, mano! Fala pessoal! Eu sou a geração e por mais um episódio de Boku no Hero. Terceira temporada do episódio 10. Por que você tá com a câmera do Naruto? Por que o Naruto tá em tudo? Tem o meu ninja ali? Ganhou a vida. É, eu tô bravo. Já ganhou a vida. Ganhou a vida. Não dá de fiar, tá ligeiro, tá ligeiro. Então hoje sai, hoje começa a luta, termina a luta. Quem que vai lutar, quem não vai? Você falou de luta, então quer dizer que vai ter uma luta, né? Jin vai apanhar. Não, aquilo pra mim não foi uma luta, não. Pra mim já tá no hospital o Jin. Já acabou o Jin. O Jin? Acabou o meu quarto, Fih. O que que ele pode fazer mais? Fazer mais Jin, mais Jin e o cara vai revertar de novo. Não, mas eu acho que ele já acabou, derrotado. Pra mim? Vai voltar de derrotado. Deveria, né? Não, ele tem que tomar uma porrada primeiro, ou vai fugir. É pra fugir. Explodiu tudo. É pra quem vai fugir. Fugiu um herói? Ah, tu não foge não, cara. Eu acho que foge. Você não sai do serói não. Você teria sido reprovado no primeiro teste da sua família. Tem alguém que traga ele pra salvar? Pra quem? O Jin? É claro. A mulherzinha. Que mulherzinha? Já tá na mão deles, ó. Já pegou e foge. Você não precisa matar o vilão. Tá todo mundo ali pra salvar o vilão. Vai matar mais gente se você não derrotar ele. Não, não. Não é assim que você não derrotar ele. É claro que é. Tem que salvar o cara e ir embora. Não tem nível pra ele salvar? O herói é pra salvar os outros. É o Bakugou. Todo mundo foi ali pra salvar o Bakugou. Só você que vai pescar de vilão, porra. O vilão deixa o vilão vivo, cara. Não é. É um baita, olha. É um baita, olha. A pizza. É a pizza chegando. Eu vou fazer isso mesmo. Matou o irmão do Ney, do Ney, da minha pizza, porra. Ai, cara... Tô com bala aí. Tô com bala de novo, cara. Vou pegar pro homem? Essa fala dá um mate, hein. Né? Tá na boca do outro? Ela tá levando de cara, filho. Me leva com você! Poxa, eu vou todo o segundo número. Ah, não é por isso o Grão Turismo foi sozinho. É muito burro. É, já. É forte, pera, hein? Pois não, eu tenho que tomar a boca na cabela. Não, ele não foi, não. Vai ficar lá, homens mesmo. Cai! Acabou, não. Pô, esse cara tá metendo bala na vida. Pô, mas no cérebro era pra pegar a bala, velho. Ele foi em três uma vez. Não consigo contato com o Jim. Meu Deus, Jim. Morreu. De beijo. Ajuda, Jim. E agora é o Might. Você tá bem, foi sacanagem. Ajudou, cara. Quer ajuda? Conto com você. Simbolo da paz. Simbolo da paz. Ai, simbolo ali. Simbolo da paz. Qual que é o simbolo da paz? Aí, ó. Olha o Jim aí, que você falou. Ridículo. Tá quase pra lá, né? Falei que eu ia dar ele pro hospital? Como esperado número 4. Resistiu bastante, filho. Um gol. Aí, ó. Salvou todo mundo, filho. Caiu o meu amigo daí, né? É, como se fosse, tipo assim. Bem foda, bem foda. É, bomba de todo dia? Não, mas não é nível ainda. Música dele é muito mais. Muito foda, é. Os caras já mandaram todo mundo que já queria fazer ele sair. Isso aí, né? O maluco tá voando, gente. Falei mesmo? Tá, foda. Ih, foi uma de beijo. Vou botar fogo nessa Disney aí. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa. É, Jason. Tinha alguém pra ir, tinha que ser você mesmo. Pior. Se fosse outro, ia ficar triste. Pior, pior. Ah, é elogiar, né? Ah, o cara treinou pra caralho aí, filho. Não quero se pôdia, não. Vem. Coloca o... Que que é isso? Jack Sade pro palírio? O Jason, pô. O Jason tá maluco, filho. Ele vai ter que ter um cheiro. Vai ser igual o cara, né? Ali é uma coisa pra vocês aí, filho. O negócio é sério, porra. Fica quietinho, filho. Vai, Lundô, você consegue? Aham. Vamos torçar com o Bakugou. Pra quê? Agora, acho que agora eu acredito. Agora ele vai. Agora ele vai conseguir. Parece um apocalipse, né? É, igualzinho. Tchau. Tchau. Mas o cara é um aluno, mano. Tchau, caçou de novo, filho? Pô, tem que se dar mais pra ver Caralho, cara, é bom É bom Eu também ia pular esse cara Maneiro pra caralho Pô, maneiro, vai dar um tapão na cara Se for vilão mesmo, ele vai dar um tapão na cara Não, o cara não é vilão Ele não é herói, né É, mas tem outro do lado Tem um, eu aqui, né Manda o Peter, ativa as marchas tudo e passa Não vai, eu não entrovisou, não Eu caí, vai, eu não entrovisou, não Eu caí, vai, eu não entrovisou, não Meu Deus, esse moleque tá fã Vai, nossa senhora, segura, segura Segura, segura Pelo amor de Deus, ele vai matar o Arturo aqui, cara Tá sozinho que não, cara O que esse moleque vai fazer, meu Deus? Olha a cara dos seus amigos, pô Pensei, pão, lá é não Só tem uma paredinha, não tem nem mais nada Pô, entre os caras Olha Meu Deus Olha o Maneiro Cai Dá pra brincadeira não Segura o peito, mano De novo? Nossa Que pariu, velho Cai já podia ressuscitar 2,20m? É, quase transformado, né Caraca Uau Cai já podia ressuscitar Isso é uma luta, hein Segura a gente vai embora Porque não sou violente, né Agora é a hora de salvar a mulher, cara É, vocês se meteram meio sem cor O maluco, velho O coisa ficou até mesmo Olha lá Você foi lento Ficou mais fraco? Pô, o cara não manja mesmo não, mas 5,30m e tá fraco, hein Pô É, não dá pra mim não É um boss Ah, o Goku? Caramba, é um boss Pacífico, brother Posso matar o de Antônio na prisão? É, tem que prender quase sempre Shinira Tensei Tá mais fraca, amor Que é fácil de novo Olha o que vem Tá combinando várias indivíduas É admitido brincar com mais pra mim É Não vou longe Não é igual, né É É, mas é diferente O cara, o cara de cima é o que eu me lembro do Zotofi. Vai, gente, vai. O que é isso, mate? Dá uns mexe nele, cara. É, vai ter que ir mais, Midori. Agora é a hora, aproveita que o cara já está aí. O piso segurou ainda? O cara já é... Nossa. Ainda vai debilitá-lo mais por causa do Bakugou, quer ver? Pô. Mais debilitado, né? Pô, o Maito no Sufuga nunca disse. Pô, já chegou muito tempo. Chegou, né? Já tem o vilão que tá ali. Eu acho que eu tô precisando de quebrar regra. Estão quase morrendo Você está preocupado com o meu strike Mais um já era O meu está segurando Por isso eu não entendi Já tem um plano Não dá Nem falar Não dá Ele vai atrapalhar Ele vai atrapalhar Ele vai atrapalhar Ele vai atrapalhar Não precisa de mais, né? Tá resolvido. Mas tem que o negócio de ver esses 3.000, né? Se usar muito, deve acabar sentando até o batuão, né? É um plan, né? É um plan, né? É um plan, né? É um plan. É, agora eu tô me estranhando, né? Já quebra a parede pra todo mundo ver Pô, tomou na cara, velho É emocionado, hein? É emocionado, né? É emocionado, né? É emocionado, né? Aí ele vai, velho Ai! Nossa! Ai! Coda que voou, hein? Ô porra! Por que que ela não foiu sozinho? Porra! 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 E esse foi um ascendante! Aаша... O SimuladuPaz! Paz! Perdumuno! É! E ele? É ele que se foda! Então ele foi considerado o SimuladuPaz quando ele derrotou os capangals dele! É! E eles juntos! E eles juntos! É o cara que tava tirando da paz pola! Porra! Survivorada parte. Navidadas é onde? Negidadas, porra! Uno deus paxanagando dia! Como é que ele tomou isso aí? Não aprende não. Fala tu. O que é que você acha disso aí? Fala coisa do monstro. Eu até esqueci o que eu ia falar. Vamos tomar. Não era o corpo verdadeiro dele, não é? O que? Esse cara aí. O cara falou que o corpo dele tá esquisito, né? Só que ele tomou o cara esmagado e tá falando de boa? Às vezes não é ele, né? Será que ele consegue transferir mente? Alguma coisa? Tem esse poder? Porque, cara, um... O cara não aguenta aquele socão ali do... Tô atado ali! Ou esmagou a cara dele ali, o cara vai ficar... Ou ele pode se combinar e tá tranquilo, sei lá. Tem poder de regeneração também, né? Não dá pra saber o que é que foi dele, né? O cara tem outros, não todos, né? Acho que a gente já era primeiro, né? Pra ele falar, né? Não quer cair uma assada ali na toa. Legal, pô. E alguma coisa ele surpreendeu a mais também, né? Deve ter ficado vivo falando. Ainda falando da antiga... E a mais já tá acabando por quê, né? Viu? Só meia cara dele. Só tá meia cara forte só. Se ele deixar o cara ver isso aí... Se desvadecar o suco já era, né? Aí que o cara vai com tudo pra cima, mano. Mas você acha que vai acontecer? O que eu acho que vai acontecer? É. Cara, eu acho que o Might vai derrotar ele ali, mas ele vai conseguir fugir, cara. É. Ele deve fugir bem ferrado, né? Aí vai chegar lá, o capanguinho dele fica com pena dele. Ah, você se fugiu por causa da Hagen? A gente tá todo machucado. Ó, o Might meio a meio vai ganhar dele? Tá com o Meif? What? É. Mas já sentou... Já amassou a cara do cara. Ó, o Catarina! Aí a porra... Mas é o Might, né? A gente nunca pode subir mais, não. É. O Gantulinho não levanta mais. Tadinho, velho. Não sei como é que tá me falando. É o outro que tá falando também, o Gantulinho tá falando. Agora ele era batendo em tampa, chutar junto com o... Com o... Com o... Com o Gantulinho. Aquele não foi em Detroit. É. Só ia dar um soco. Não foi nomeado. Um velho daquele tamanhozinho, fi? É. Até rasgou a blusa... Foi ele do velho a velocidade na existência. Não, era depois de ter tirado também. Na hora que... Aquele velho foi diminuindo a blusa. Até rasgou a mão do All Might na blusa, pô. É. Não, essa foi depois. Foi depois? Ele tirou ele, ele tirou... Ah, é verdade, é verdade, é verdade. É. Nove e meio. Nove e meio? Nove e meio. Ah, acho que nove e meio tá bom. Nove e meio. Então esse foi mais um aí, de Boku no Hero. Bem emocionante. E depois tem outro episódio, né? Só mais um... Não pode faltar um piercing, né? Valeu. Valeu.